Começando mais um vídeo! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje Vamos tá testando esses lápis aqui, tá bom? Da Biunic Mas galera, desde já eu peço pra você deixar o like, tá? E se inscrever que vai tá ajudando demais Galera, se inscreve aí porque eu sempre tô trazendo dica aqui pra vocês Vídeos de alta qualidade, o máximo que eu consigo trazer no momento E talvez a partir dessa semana comece a sair dois vídeos por semana, beleza? Então cara, se inscreve aí pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada O preço que eu paguei nessas caixinhas foram R$26,00 cada Não lembro agora Mas eu comprei o pack lá por R$80,00 e poucos, tá bom? E com frete foi R$60,00 e pouco, por aí Se você gostar de vídeo testando materiais, deixa aqui na descrição Porque eu vou tá trazendo mais vídeos assim, tá bom? Lembrando que esse vídeo é uma collab Então se você quiser ver o desenho do participante Vai aí na descrição que tá muito foda O cara desenha demais, o canal é muito top Então vai aí na descrição, dá uma chance pra ele E fala que veio por mim, beleza? Que também vai tá me ajudando Então é nóis galera, fiquem com o vídeo E só bora pro vídeo que tá muito top Você já imaginou fazer desenhos assim? Ou assim? Com esse método você pode estar fazendo desenhos melhores que esse Hoje venho lhe mostrar o melhor curso E mais completo de desenhos de anime O como desenhar melhor Nele você vai aprender a desenhar do zero Com técnicas que os mangakas usam São mais de 5 módulos que te ensinam a desenhar E 4 módulos bônus Que vão fazer você aprender a colorir do zero O curso contém mais de 30 aulas totalmente online E um grupo privado de alunos Onde você pode tá postando seus desenhos Não perde tempo E acesse o link que está na descrição E comece a desenhar ainda hoje E aí galera, beleza? Então, como eu disse no começo do vídeo Hoje vamos tá testando aí os lápis da Bionic E eles falam que são profissionais Será que é mesmo galera? Então fica até o final do vídeo Que eu vou tá te contando Se realmente são ou não E se vale a pena Você tá comprando também Então, iniciando aí o esboço Eu já fiz aquelas linhas ali Pra demarcar os olhos E já fui puxando o cabelo Fazendo os olhos bem aos poucos Vocês podem ver que vai tomando forma E é isso que é o esboço galera Você faz aos poucos Que vai tomando forma, beleza? E vai ficar bem da hora Vocês podem ver que eu fiz outra linha ali embaixo Pra demarcar os ombros E outra linha pra demarcar a mão É bem fácil galera É só vocês irem fazendo com calma Que vai dar certo E aí eu já fui puxando o corpo E fazendo esses bordados que ela tem na roupa Fazendo as dobras E ficou bem da hora o resultado do esboço, beleza? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só de tutorial de esboço Felícia Rock Naka Mata Rápida e Uno Camufada pela bela aparência O terror de uma mente vazia Desse que é insanidade carente Preenchida com a sociopatia Mentalidade jogada às trevas Sem brilho Na line art eu já peço desculpa Meu cabelo apareceu Mas dá pra entender Aí eu usei só uma 005 Em todo o desenho eu fui engrossando o traço Onde eu achava que ficaria legal E deu um aspecto muito foda galera O desenho parece que tipo Ganhou outra cara Então eu aconselho vocês fazerem esse esboço Esse de line art Que vai ficar bem da hora os seus desenhos, beleza? Começando a pintura Eu comecei demarcando com o preto A sombra do cabelo Depois eu vim com o marrom E depois eu passei preto por cima Aí depois eu tive que fazer um tom mais claro E um tom mais azulado O cabelo dela tava com bastante brilho Então galera Prestem atenção nisso Olha quantos tons de cor Tem no cabelo dela É muito importante vocês colocarem esses tons Pra coloração ficar boa Pra ficar bem vivo, tá ligado? Uma coisa que eu gostei muito desse desenho Foi a quantidade de cor que eu usei O que deu um aspecto muito bom no desenho Mas vamos lá galera Vamos lá pro tema principal do vídeo Os lápis da Bionic são bons? Primeiro Ele é bem macio e bonito Porém é um pouco frágil Teve lápis que tá na metade Porque ficou quebrando a ponta O pigmento dele não é tão bom Seria um médio Eu acho esses lápis um pouco inferior ao eco lápis da Faber-Castell Mas em compensação eles dão um pau no Super Soft Ganha de lavada Se você tá em dúvida em comprar o Super Soft Ou o da Bionic Compre o da Bionic que vai valer muito a pena Beleza? Galera A pergunta que não quer calar Galera A pergunta que não quer calar Eles é profissional mesmo? E a resposta é não galera Apesar da caixa falar que é profissional Eles não é Eu tenho dois lápis profissionais da Policromos Não chega nem perto galera Não tô aqui pra desmerecer o material Mas é muita sacanagem eles colocarem que é profissional Sendo que não são Eu comprei o lápis pra usar com o Faber-Castell Então pra mim vai servir bastante Agora se você quer comprar ele só pra usar ele Nenhum outro lá Não sei se vai valer tanto a pena assim Beleza? Galera comentem aí se vocês querem vídeo de testando outros materiais Como os de outros Se vocês quiserem bastante Eu vou tá trazendo aqui pro canal Beleza? De inimigos são os pilares da sua história Armas e facas em suas mãos Escrevem sua trajetória De loucura se tem tudo Mas nada é insanidade Faz a vida vira morte Feraço como tempestade O temor é inexistente Se o indivíduo é a fobia constante E assassinatos é a sua filosofia Personalidade estável As mudanças são constantes São dois lados da moeda Como o ralo aminguante Um lado é iluminado No outro escuro e frio A preferência é mais voltada Para o que é mais sombrio A sucessão universal somente há um que será dada Somente um que herdará a divindade imaginária As fronteiras dos limites no jogo São rios de sangue Morte e Cílio é o placar Mirai Nick é o seu nome Sua fome é por morte Em frente a se for capaz Pois com o seu apetite Só uma chacina satisfaz Você não vê O que eu sou Face iluminada Revescendo a alma escura Eu serei o seu carrasco Nesse jogo assustador Não sabe o que eu Irei fazer Trucidando aqueles que se põem A minha frente no mundo De Mirai Nick Torça pra sobreviver Você não vê O que eu sou Face iluminada Revescendo a alma escura Eu serei o seu carrasco Nesse jogo assustador Não sabe o que eu Irei fazer Trucidando aqueles que se põem A minha frente no mundo De Mirai Nick Tô só pra sobreviver Camofaga pela bela aparência O terror de uma mente vazia Desse que é insanidade carente Preenchida com a sociopatia Mentalidade jogada às trevas Sem brilho Aquele conduz Na ausência de um instinto humano Riz da loucura A minha fonte de luz O silêncio Que com o grito Vidas que contam As mortes Suas a cruzar Meu caminho O inverso De sua sorte A dor se torna prazer Lutar com delicadeza Perversas definições Na parte vermelha Eu usei bastante tons de rosa Fui fazendo a sombra Com o marrom número 18 Caso queiram saber E na parte clara da roupa Eu quase não usei vermelho Foi mais rosa O fundo galera Era esse fundo Que eu ia fazer No desenho do Levi Só que eu não tinha Testado as cores Então eu acabei estragando Mas nesse desenho aí Ficou incrível o fundo Na minha opinião Claro Fui fazendo um degradê Com azul Fui fazendo um degradê Com azul Depois foi pro roxo Depois foi com as nuvens Que eu fiz com azul claro E verde claro E por fim Eu finalizei com gotinhas De leprume E galera Eu espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like E se inscreve É muito importante Sua inscrição Já que eu tô toda semana Aqui trazendo um vídeo Com muita dica Pra você Às vezes testando materiais Como no vídeo de hoje E a partir dessa semana Vai ter dois vídeos Por semana Não é garantido Que vão sair dois vídeos Por semana Mas eu vou fazer Meu máximo Pra estar postando Dois vídeos por semana Então é muito importante Que você se inscreva aí Beleza? Então fique com o resultado final E falou É o que eu tô fazendo? É o que eu tô fazendo? Mas a cruzar meu caminho, o inverso disso é sorte A dor se torna prazer, luta com delicadeza Perversa as definições, mescladas com a beleza O sangue zo... Tchau, tchau